Tchim 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 É de Luanda, é, tchim 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 É de Luanda, é, tchim 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 É de Luanda, é, tchim 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 É de Luanda É África, Bahia, terreno dos orixás Uma tarde preguiçosa Que escambava pelo mar Lá na África, Bahia, um gigante apareceu Manuel dos Reis Machado, mais valente do que eu Foi herdeiro de zumbi, no quilombo dos Palmares Camará Bolsa Baiana, Ilê, raça África, Oxalá Bolsa África, Navale, raça Baiana, Sarabá Tim, 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 Té de Uana, Ei, tim, 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 tim Té de Uana, tim, 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 tim É de Luanda, é, ti-ti-ti, ti-ti É de Luanda Jogador de capoeira, na verdade educador Ensinou a muita gente, de carroceira adotou Mestre Bima foi guerreiro, quilombola de valor, camarada Nossa Baira, na ilha, nossa África, noxalá Nossa Baira, na vale, nossa Baira, na xalaba Nossa Baira, na ilha, nossa África, noxalá Nossa África, na vale, nossa Baira, na xalaba